A GRÃO DE BATALHA ACHEI ESCADA PRA DESCENDO ALGUMMA IDEA DE COMO SUBIR ATÉ A COROA? TROUXE O HELICOPTERO? DEIXEI EM CASA. DROGA, ENTÃO VAMOS TER QUE ESCALAR. TODAS CHEAS DE PIADINHAS ELAS. POR AQUI, DA PRA SE BALANÇAR. OK, PRONTO. AQUI. POR AQUI, DA PRA SE BALANÇAR. Eita, ele é a sede. Para onde agora? Procura um jeito de subir. É TESOUROS. 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 NÃO? É LÁ MESMO? É LÁ MESMO? Pelo menos essa daqui trouxe seu celular, né? O telefone e os outros não trazem nada, nem... É aqui, ó. Agora é pra cima, então. Tá bom. 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 Labidu! Caramba! Labidu! Ó, entra na mão dele! No briocinho da mão dele! Exatamente! Me desculpa! Vamos, por aqui! Certeza que é seguro? Você sempre me pergunta isso. Vai nos poupar tempo, se você presumir que não é. Merda! Nossa! Aliás, sem dúvida, não é seguro. É! Acha que consegue subir aqui? Sim, vai em frente. Te alcanço. Menina, essa mulher tem muita força nos braços, hein? Pra ficar pendurada num lugar desse assim. Fácil. É muita força! Pode subir! Só porque... Só porque você pediu, por favor. Eu não pedi. Você não disse que Ganesha era o teu novedor de obstáculos? Ele tem prazer de colocar um no seu caminho e se achar que é pro seu bem. Por isso que os celais escolheram ele pra Halibidu. Ele também é o deus da boa fortuna, pra quem se reza por prosperidade e sucesso. Entendi. Que legal. Uma botina dessa dela ali pra escalar assim, meu querido. Ia ser o fim da picada. É mesmo o único jeito de passar? Aham. Tá se divertindo aí? Você sabe. Aham. Vem pro lugar. Sírgit. Vem pro lugar. Ahim. Eu não tô saz. Congratulations. Mario noнаcio. Faz o resistido, né? É a coisa mais louca disso aqui. Eu vou, não vou sentem. Depois eu digo. Eita, então diga. Diga pra nós Nossa Hum Consegui Vai ser melhor quando chegarmos na corona E lá, Guilherme, temos visto azar Ah, ele tá por aí Devida que esteja aqui em cima Por quê? Ele não tem coragem de subir tão alto Será, moça? Eu, hein? O homem tá determinado Não O homem tá determinado Eu não duvidaria muito, não Acho que veio um lugar pra gente balançar até a coroa Só falta mais um pouco Merda Valeu Sobe aqui rápido Tô escorregando Ai Caralho, dá uma agonia Caramba Valeu a pena Valeu a galinha inteira Agora Como é que a gente sai daqui? Alí, moça Alí, moça Nossa Ela pulou de lá Nem usou a corda Ah, não Tinha que usar a corda desse outro ali também Não gostei Não gostei Volei Volei? Que? Voltei? Quem é você? É o nosso caminho Graças ao exército persa Perdi algo Perdeu Um local belíssimo Sai da frente, porra Peguei Peguei o bracelete Peguei Peguei Um monte de coisa Trabuco? Não dá pra dizer catapulta Como uma pessoa normal? Trabuco é como uma catapulta Aguenta projéteis mais pesados Como este E joga eles mais longe Certo Aprendeu no treino militar? Pesquisei no Wikipedia Como uma pessoa normal Nunca confie muito no Wikipedia Pelo amor de Deus O Wikipedia não é totalmente Não é Não contei toda a verdade Incrível Nossos velhos amigos Parashurama e Ganesh Quando os deuses hindus não estão combatendo demônios Tirem informações do TCC do Wikipedia Pode confiar Pode confiar Pode confiar Confia no Pai É o que parece Ó Peguei o bracelete O bracelete mostra Acusa onde tem Coisas escondidas Bloquearam a porta Não adiantou muito Acho que não esperava Que os persas viessem de cima Depois de duas invasões Devinham estar preparados Pra qualquer coisa Ou nunca pensaram Que seriam devotados Exatamente Tá, vamos ver aqui pra cá primeiro Nossa, ela só fica assim Jogando esse cabelo dela Mostrando que ela tem franja Dá bem que ela não passou franja Esse cabelo dela Achei um local ali Ah, lógico que sempre tem, né Minha querida Isso eu coloco Fazer o jogo E deixar você presa E aí, olha Armamentos Tinha razão, né Tinha o mesmo Isso tudo é persa? Ah, parece uma mistura De persa e roiçalada Primeira linha de defesa Ah, chegamos em algum lugar Dentes? Eu, hein Gostei do vacilete É belíssimo Que calor, hein Tá quente aí, Donato? Olha o fogo Parece uma cripta aqui Criptas e enterros Não são coisas dos hindus Geralmente preferem a cremação É uma bela cerimônia anti-ist Sânscrito para sacrifício final Sacrifício? A ideia é que o corpo É só um veículo emprestado Que você devolve Para benefício de outros É um sentimento bonito Tarde demais Para esses pobres coitados Ei, aqui em cima Mas que perda Droga Era isso A última Tá bafado Que também tava Tá, né Só pra salvar o Império Mas eles perdem E a gente ganha Nossa, o homem não soltou Negócios Será que essa água pode beber? Ó, menino Pegou um leque, ó Vrá Se for de Goiânia Eu não recomendo Por quê? Quem veio daqui Não consegue mais sair Dizem o mesmo Da cidade aqui onde eu moro Nada é errado Se faz feliz Satanás Alô Estamos chegando perto Com sorte mais perto Do que os outros O dispositivo Aparece como Espero que não ligue Água aqui dentro Água? Tem alguma coisa Para investigar? Antes de começar Sorry Tá batendo Soninho Ódio É uma palavra Ruim Que diferente O que é tudo isso? Acho que é algum tipo de mecanismo de trava Para abrir Essa porta Bom, à esquerda Temos Shiva Entregando machado A Parashurama E à direita Temos Parashurama Cortando a presa de Ganesh Peraí Com o machado? É Aquele que Shiva O pai de Ganesh Deu pro Parashurama? É Morre Morre Que loucura Família Vamos, vamos tentar abrir essa porta Morre, Leo Morre Então, como funciona isso tudo? Bom Acho que vamos ter que ir descobrindo Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah A terra A sombra também se mexiu Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Vamos tentar abrir E aí, vai você Ok Espera Pera Vai ser muito divertido Morria E não sabia E não sabia E aí Oque E aí Não sabia O que é isso? 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 Não sei. Só não mata a gente. Você é um saco. Pronta? Opa, 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 cuidado. O que é isso? 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 Eu tô tirando com a Thoth, gente. Eu tô aqui, ó... Oué na unha, garota. Gorda pra vida. Nem sabe. Que foi isso? Fique com vergonha, Amor. Me corrija se estiver errada, mas não tinha uma cachoeira enorme aqui? Tinha. Eita. Corre, pelo amor de Deus. Corre, pelo amor de Deus. Velcro. Corre, pelo amor de Deus. Corre, pelo amor de Deus. Corre, pelo amor de Deus. Entendi. Eu vou na frente. Corre, pelo amor de Deus. Corre. Toem de Deus. Corre. Com certeza! Eu asmei, até eu dava para o Nate, mas eu dava para qualquer um, mas eu dava para qualquer um. Meu Deus! Vou pegar você, não é? Vou pegar você, não é? Tom chupou todas as energias do menino, que até dormiu. Tom é estranho. Parabéns! 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 Não, 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 não. Ah! 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 Quero, ah! Extra! na buçanha por que eu vou pra lá moça por que eu vou pra lá 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 moça 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 nossa pelo menos eu peguei eu tô pegando coisas essa mulher na vida real essa mulher que eu vou pra lá moça coitados eu não tem bomba eu não tem bomba aqui em cima tem uma abertura meu deus o olho de chiva eu não tem uma abertura eu não tem uma abertura Poieta? Tem dia errada? A água dos aquedutos ficava vermelha ao passar na capital, e aqueles que não lutavam eram usados para inspirar os demais. Vem, vamos logo com isso. Foi gratificante. Precisa melhorar os reflexos. Vou feio! Aqui! Só? Um pouquinho. Sim, qual é? Isso não vai demorar. Para governar o povo. Você deve semear o caos. Eu incitarei a guerra sanguíno para erradicar o sangue fraco do novo rei. Comiçando por você. Precisa, pegue aí! Eu cumpro por você. Desgraçado! No outro Nature Sun Espera Eeeh 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 Ouh Ouh Oh Ah! Tracer! Nossa! Tracer, hein? Tudo bem? Sim. Acho que sim. Essas mulheres... É feito de quê? Titânio? Desmaiou por quase meia hora. Ah, meia hora? Que merda! Meu braço machucado, sangrando. Uma ave pegou o disco. Segurei. Precisamos sair daqui. Relaxa, tá bom? Acha que consegue? Sim, já tive neles piores, confie-me. Nem quero saber. Que bom ter você de volta. Tem... Tem duas de você agora, né? É. Ok. Vamos pegar nosso disco. E umas armas. E umas armas. Ah! Tenho que dizer, você não brincou sobre o azar. Digo... Uau, ele parece até humilde. Não é? É justamente isso que ele quer. Garanto que os óculos são de mentira. Pra parecer inofensivo ou inteligente? Os dois. Mas era inteligente. Era médico antes de entrar nessa. Então largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época. E aí? Tem certeza que podemos ir? Tenho certeza que sim. Só preciso pegar leve um pouquinho. Pegar leve. Você pegar leve, moça. Tá bom. É a as escalada. As escalada. Assim sim. É eu pegar leve dela. Tá, deixa eu ler que eu... É... No outro... O Nate e o Sam apanhavam de uma mulher. Agora as duas apanham de um homem. Verdade! Não tinha reparado. Não tinha pensado nessa... Por esse ângulo. Verdade, verdade. Você está certo. Verdade, verdade. Já estava procurando os Allen. Allen? Ah, sim! Bocó! Conseguimos! Fraser, o portão é por ali. Sim, um segundo. Vou dar uma última olhada aqui. Ah, que foi por onde nós chegamos, né? O lugar era assim na época dos Persas, antes de eles invadirem. Pronta? Sim. Qual é a graça? Eu sempre estou certo. É só que toda a pesquisa do meu... Menos agora. E a presa não estava aqui. Vem. Vamos abrir essa coisa. Gente! Deus não. Touro sagrado! Gente! Esse é o Nand... O guardião de... O Nan? Conheço! Deve ser a entrada da antiga capital. Deve ter sido acionada pelos Aquidentes. Ah, droga. As aves já estão entrando. Bom, é melhor a gente ir. Vamos? Não. Como assim, não? Sandrake. De novo, esse homem? A cabeça dele é Sandrake. É. Porra. Quer saber? Isso é bom. Posso matar dois coelhos com uma cajadada. Nadine. O quê? O Sam tá com ela. Por causa do Sam que a gente tá aqui em primeiro lugar. Você tá brincando, né? A ideia foi minha. O Sam veio fazer um reconhecimento pra mim. Ai, que troca. Mas aí ele desapareceu e eu não podia deixar ele assim. Você sabia da minha história com o Sam e mesmo assim me trouxe? Pela sua história com o asado. Não precisa se segurar. Pode deixar. Quer saber, Nadine? Isso não muda nada. Você ainda vai receber sua parte. É? Ou você e o Sam vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho. É como pessoas como você fazem. Eu confiei em você. Olha, eu ia contar sobre o Sam. Eu juro, eu só tava esperando a hora certa. Tudo bem. Tô precisando caminhar. Droga. Menino, que trama é essa? The Gatekeeper. 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 E aí